E aí, seus fofinhos, olha a skin que eu ganhei no arsenal. Que? Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver, mas parece que ela é muito linda. Eu tenho certeza que ela é muito linda. Ai, parece ser muito bonita, Dudu. Entra em uma partida para a gente poder ver, Rafa. Entrei. Cadê o Rafinha? Eu quero ver a skinzinha do Rafinha. Você é do time banco? Olha que skin bonita. Que louco, olha esse skin. Muito bonita. Ai, Rafa. Só vi um foguete passando ao meu lado. Oi. Oi, Rafa. Ai, Dudu, já começou assim já. O papai chega, você recebe o papai assim, Dudu, é isso? É claro. Não, papai, é que é um jogo de tiro, entendeu? Ah, que bom que você falou, pensei que era um jogo de boneca. Ai. Vem aqui, Rafinha. Vem. Pou, pou, pou. Eu matei o Bia no saco. Ai, ai. Rafinha tá jogando Rock Team E. Eita, nós. Pera. Que skin é aquela que eu vi ali? O que é isso que eu tô vendo aqui na minha tela? Não. Não, o Rafa virou um bichão. Para, Rafa. Ai, Rafa. Eu peguei uma arma nova. Eu tô procurando a skin. Ai, corre do Rafa, corre do Rafa. Corre, corre. O Rafa é o Flash. A skin do Rafa é muito bonita. É verdade. Achei alguém. Achou do Rafa? Pou, pou, pou. Ai. Ai, Rafa. Ai, nossa. Você viu esse tiro, pai? Olha o tiro que o Rafa meteu. Ai. Nossa senhora. O Rafa me achou aqui dentro. Rapaz, esse Rafa tá afiando a bola. Vai, vai. Pou, pou, pou. Me deu um malaço. Vem. Ai, ai. Não, Rafinha. Sai, Rafinha. Sai. Ai. Vou atirando, Rafinha. Ai, não, não. Toma. Ah, o Rafa me matou. Ai, Dudu. O que aconteceu? Eu se matei, Dudu. Eu se matei, Dudu. Eu te matei. Você matei, eu te matei. Nós me matamos em dupla. Que? Uau. Que que é isso? Ai. O Rafa é muito pro. O Rafa é muito pro, mano. O Rafa é muito pro, mano. Vou pegar o Rafa, vai. Vem, Rafa, vem, Rafa. Ai, tô com uma vida. Ai, cuidado, Rafa. Ai, tô com uma vida. Ai, ai. Ah, pai, para com essa roca. Meu Deus, Rafa. Eu queria não parar com ela, mas você não deixa eu te matar pra me trocar de arma. Vou pegar o Rafa. Rafinha. Ae, obrigado, Dudu. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Na faquinha. Ai. Ô, louco. Eu vou, Rafa, na faquinha. Na faquinha, Dudu. Ai, ai. Ai, depois nós vamos sair do jogo. Tchau, gente. Só que não. Não, não, não. Ai, ai. Aê, Duduzão. Aê, Duduzão. Aê, Duduzão. Aê, Duduzão. Gente, o biano que usa chapéu é o Dudu. E o biano que não usa chapéu sou eu, tá bom? E, Rafa, o que que os fofinhos têm que fazer pra te ajudar a ganhar a partida? Dá que deixar muitos likes. Isso, porque se o fofinho deixar muitos likes, o que que vai acontecer, Rafa? Vai pegar a arma de ouro e a faquinha. Aê, Duduzão. Que jeito. Ajuda o Rafa, deixa o like pro Rafa pegar a arma de ouro e a faquinha. Isso mesmo, galera. Assim, o Rafa vai ficar muito forte e poderoso. Sim. O Rafinha falou que queria trazer vídeo de arsenal pra vocês, gente. Ai, ai, ai. Não, Rafa, não me mata, Rafa, irmão, amiguinho. Irmãiii. Roubei a kill do Rafa. Meu Deus, eu tô tão ruim no jogo que o biano tá melhor do que eu. Roubei a kill do Rafa, Duduzão. Olha o André. Vai, olha o André. Vai, vai. Uma kill, André. Uma kill, André. Calma. É, nós só tamo, nós só tamo esquentando o jogo. Calma. Calma. Ai, o André me matou. Vai, Rafa, só dá um tiro no André. Ai, vem aqui. Ai, eu vou fugir do Rafa que eu tô com dor de vida. Vem aqui. Ai, eu matou o André. Ai, Dudu. Ai, o Rafa pode me matou. Dóia pra trás. Por quê? O que que você atende de mim? Ah, não, Rafa. Não, não, corre. Pega ele, pega ele, Rafa. Pega ele. Rafa, não. Corre, corre, corre. Matei. Ai, eu vou morrer. Ô, o Rafa pensou que tinha me matado. Vem. Vem, Rafa, vem, Rafa. Põe, põe. Toma, 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 toma. Eu não tenho arma. É, nós matamos o André, Rafa. Ai, não, Rafa. Não, Rafa. Para com essa faca, Rafa. Para, Rafa. Vai, Rafa. Ai, não. Ai. Ai, Rafa. Ai, o Rafa tá... O Rafa... Gente, o Rafa me bateu com o peixe. Ai. Que nojo. Gente, é essa arma nova que eu tô? Que? Não sei. É uma nova. Quem tá sempre jogando arsenal é você. Você vai saber melhor que o papo. Ai, ai. Sai, Dudu. Toma, toma. Toma, toma, toma. Ai, ai. Corre, corre. Oi, André. Toma. Ai, o Rafa tá ali. Cadê, cadê? Ai, Andrazão. Eu não sei. Pegou. Pegou. Me deu um tiro só. Pegou só a sobra, Dudu. Cadê o Dudu? O Rafa está na minha mira. Eu vou mirar. Atira aí. Ué, cadê o Rafa? E pei, pei. Pou. Pou. O Rafa tá na minha mira. Eu vou girar aí. Ai, não. Ai, não. O Rafa não. O Rafa não. O Rafa não. O Rafa tava na minha mira. O Rafa sumiu e ele me pegou pelas costas. É mesmo, é? Esse Rafa é muito ninja. Ele desapareceu e teleportou pra tua tela. Ninja. Ele deu jump. Ó, ele deu jump scary em mim agora. Jump scary. Meu Deus. Apareceu na minha tela do nada, gente. Não, não, não. Não, não, não. Que me ajuda. Calma. Eu tenho que desviar dos tiros. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu tô contentei, filhos. Ai, 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 ai. Ó, o Dudu ali, Rafa. Ó, o Dudu ali, Rafa. O André roubou aquilo do Rafa Esse cara de pau aí É claro, Manda dos Vigeiros O Rafa me dando um monte de tiro O André deu só um tirinho É que o Rafa Ele tá com 17, eu tô com 4 17 é maior É verdade Eu tô com level 100 Level 100 Level 100 não, Rafa Ai, o Rafa tá aqui Sai O André tá quase me alcançando Ah, nossa Esse Rafa tá muito pro play Não pode deixar o André me alcançar Não, é o que, Biano Vou te alcançar agora E aí, Duduzão Se você chegar perto de mim, você tava morto E aí, Duduzão E aí, Duduzão Ai, Rafa, para Então, embaixo Tá com arma nova Tá com arma nova, Rafa Não acredito Agora não Meu Deus, eu sou tão ruim Mas tão ruim que o Rafa tá formando o kill em mim Ai, não Ai, não Agora eu vou te jogar Ah, é o Rafa que tá Em cima da árvore Ah, Rafinha Eu vou derrubar você da árvore Se não, se eu deixar Agora eu que vou derrubar Pô, pô, pô Ai, Dedé Meu Deus, eu sou muito ruim de mira Não, agora eu vou pegar o Rafa Vem, Rafa Vai, cara o Rafa Ai, na faca não Não, não Vou te pegar Vai, cara o Rafa Ali Duvido, duvido Oi, papai Doe, olha pra trás Eu sou o Maze Por quê? Ah Oh, não, Dudu Você tomou um jumpscare, Dudu O Rafa tá dando jumpscare no arsenal Parece que o Dudu foi mais ligeiro Não foi Não, vai aí Parece que o Rafa foi mais ligeiro Não é mesmo Ai, ai Socorro 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 Ai Ai, ai Para Ai Ai, amigo Ai Vem, vem, rapaz Foi o Rafa que me matou Não foi você, Dudu Meu Deus, eu tô perdido Socorro Também Ah, não Ai, ai Ai, não Eu tô na ca... Deixa Aí, até achei, André Você tava perdido Eu até achei Boa Obrigado, Viana Agora eu tô perdido de novo Quer me encontrar de novo? Não, amigo Ah, eu encontrei o Dudu Olá, Dudu Ai, essa arma que eu tô Ela é muito ruim E longe Rio Ah O Rafa já roubou minha kill Vem aqui, Rafa Vem Ô, Rafa Ele é o Paul Ah, não Não acredito nisso, não É um trabalho que eu tive Pra poder matar o Dudu E foi lá e roubou minha kill Dudu, cadê você? Ai, não Cadê você? Sai Mano, eu tô com a arma nova De verdade Aqui, Rafa, vem Você tá com a arma nova, Rafa Toma Toma Meu amigo Tô um pouco uma metralhadora Essa metralhadora É mó top É muito top É, que será que é a minha metralhadora Olha a minha metralhadora Ó, tô olhando, Dudu Continua olhando Ai, fugi Ai, você tem que fugir do Rafa Não deu Gente, eu tô com o último level Para ter a faquinha e a arma Agora eu vou pegar o Rafa Vem Vem, vem Vem, vem O Rafa vai ter o poder de ouro Gente Ai Oh, não, gente Vai, mata Oh, não Eu vou fugir do Rafa Não Não, Rami Matei Tô com a arma de ouro Oh, não, Rami Não, Rami Rafa, não Para, Rami Não fica muito brabo, Rami Não fica brabo, Rami Alma de ouro Não Socorro, gente O Rafa tá atrás de mim Ele tá com a arma de ouro Corre, pina Ele pegou a faca dele Oh, não Vem, Rafa Pode vir Vem, não tenho medo de você Vem, vem Vem, vem Corre, André Não, André Eu vou enfrentar ele Eu vou enfrentar ele Foge dele Não Matei Matou, Rafa Matou Boa Não, boa Não, boa Tô com a arma de ouro Não sei Eu não sei se é boa ou é boa Não sei se é boa ou se não é boa E aí, Dudu, beleza? Tudo bem com você, irmão? Deu tempo nem pra me raciocinar Tudo bem com você Oi, André Meu Deus, eu tô ligando por causa de bolinha Toma, toma É guerra de bolinha agora Guerra de bolinha Ai Ai O Rafa me deu um tirão de ouro Vem aqui, Rafa Agora eu te pego Ai Corre, André Não, Rami Calma, Rami Corre, Dudu Corre Não O Rafa ganhou Não, o Rafa ganhou, gente Boa, Rafa O que é isso, hein? Eu vou dançar aqui Gente, o vídeo acabou Obrigado por assistir Fica com Deus É, fica com Deus Gente, até o próximo Uhul É, fica com Deus, galera Não esquece de deixar o like Tchau 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 Tchau